Oi pessoal, dançaço com o Volei TV, passando a equipe para falar que hoje é um nível muito importante. A gente sabe que a gente veio de ter muitas derrotas, mas a gente é super confiante, trabalhamos muito, essa semana, se Deus quiser, a vitória é nossa. Oi, eu sou a Júlia e eu gosto muito da Júlia e da Key. Bom, eu acho que a gente vai conseguir se classificar para a final do Paulista e que vai ser um bom jogo, a gente vai ganhar sim no Paulista. Eu acho que o nosso placar é 3x2 e a gente sempre vai ganhar. A gente acredita na classificação, mano, 3x0 o Osasco, esquece, campeão paulista, esse ano é nosso. Tá no papo. Eu acredito muito que o Osasco vai ser campeão paulista, vai fazer uma boa Superliga e acredito muito que a nova temporada da Dursila no Osasco vai ser muito boa. Juntos por Osasco! Antes do jogo, dá aquela ansiedade frio na barriga e nada como do terra, para deixar a gente tranquila e depois Pé Permit para dar aquela ligada e poder girar a quadra inteira. É liberada, liberou geral! É liberada, liberou geral! Seja todos vocês Kinder queisculem e pedirse boa! nos filmam só com 360 de maioria e depois. Esse ponto é pra vocês. Saic Shinronушки Br 있어 eu realmente viz Quem sente o dia? E poder gerada de évidemment saúde nos cinco minutos, iam longe pra tirar demais horrochas, Ou, aiogeneizi por ele karşı. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Graças a Deus conseguimos classificar aí. Semana que vem já começa os jogos da semifinal. Sabemos que não vai ser fácil, até porque a equipe do Piennes é uma equipe que está bem montada, uma equipe que está jogando junto. A gente ainda está crescendo, acho que a gente tem que ir com tudo, coração e se Deus quiser dê tudo certo aí nessa fase final. Graças a Deus nós mostramos nosso vôleibol, o melhor vôleibol e crescendo, porque é uma grande equipe e a gente sabe que pode crescer bastante. Obrigado por todos que estão na nossa cidade, que estão dando força ao nosso time cada dia e está crescendo mais. Então, sim, finalmente eu consegui ficar com a equipe, então eu estou super feliz, que eu pudesse gostar com as garotas desse jogo. Hoje um dia muito especial para a nossa cidade, mais uma vitória das nossas meninas que dão muito orgulho pra gente. rumo à semifinal para buscar mais um título paulista. Valeu galera, valeu loucos Osasco!